O Salmo 54 é um salmo de busca pela libertação. O salmista começa expressando sua angústia, a mesma que sofria diante das perseguições por parte do rei Saúl e seu exército. Estas palavras denotam sua intensa busca. Ouça-me, escute-me, defenda-me, salva-me. Davi conhecia e sabia que o único que poderia lhe dar segurança era Deus e mais ninguém. O salmista apela a Deus, ao seu nome, ao seu poder. Ele tem certeza de sua inocência, de que sua causa é justa. Como filhos de Deus, não devemos esperar respostas se clamarmos por coisas injustas. Devemos pedir segundo a vontade do Senhor. Nesta primeira parte, podemos observar um pedido direcionado por parte do filho de Jessé. Defenda-me, salve-me. Ele sabia muito bem quem podia libertá-lo e defendê-lo das circunstâncias que o rodeavam. Por isso, é importante saber em quem confiamos. E somente Deus deve ser a nossa fonte de confiança, em quem podemos depositar a nossa esperança da libertação do pecado. O versículo 3 descreve os adversários do guerreiro Davi e os identifica como aqueles que não colocaram Deus diante de si. Por sua vez, Davi sempre colocou o Senhor em primeiro lugar. É um exemplo para nós. Colocar Deus à frente de nossa vida será sempre a razão de nosso êxito diante de nosso maior adversário, que é Satanás. A partir do versículo 4, vemos como o salmista, mesmo antes da resposta divina, tem a certeza de que Deus virá em seu auxílio. Davi reafirma sua confiança em Deus como aquele que pessoalmente o libertará de seus adversários. Vemos também a retribuição do castigo sobre seus inimigos. O eixo do texto é a confissão e o reconhecimento da justiça de Deus, submetendo-se unicamente à sua vontade. Deus sempre acudirá ao clamor de seus filhos. Da mesma forma, hoje Ele está totalmente disposto a ouvir a sua oração. Ele convida você para viver e receber paz em meio às suas angústias. Você precisa lembrar que o inimigo vai querer perturbar a paz que Deus lhe oferece. O que o manterá em pé é a oração e a intimidade que você tem com o Criador, quem lhe garante a vitória e o livra das suas angústias. Quem faz isso é Deus. Somente Ele pode nos dar paz e descanso. Se hoje você crê nessa promessa, prepare-se, porque Deus estará presente em sua vida de agora em diante. Amém.